Para quem viu aquele outro vidinho, sem vento, ó a fitinha, parada, parada, mostra aí Bel, sem vento, ó, sem vento, hein, oi, segredo, Vai lá, no Instagram, ó, sem vento, hein, ó, bicho é a máquina mesmo, hein, ó, bicho arrasgado, sem vento, bora, bora que sua madrinha está chamando, vai, Aí, ó, estava esquecendo a carretilha, um jogo futebol? Eu vou ali e vou voltar para jogar, então, eu e o Gabriel contra o 6-2, tá em choque? Vai, vamos lá! Vai, 3, 4, 6, então, eu e o Gabriel? Bora!